Oi, pessoal! Aqui é a Gabriela. No vídeo de hoje, eu quero fazer um resumão do mês de junho com vocês. Vou mostrar os livros que eu li, os livros que eu recebi de editoras e também os livros que eu pretendo ler no mês agora de julho. Se você gosta desse tipo de vídeo, de ficar sabendo das novidades literárias, quer ver minhas impressões, assim, mais rápidas, né, sobre os livros que eu li no mês de junho, já se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum dos próximos vídeos. Eu vou começar com os livros que eu li. Foi um mês que eu li mais do que eu vinha lendo, né, nos primeiros meses desse mês. Eu vou começar com esse livro aqui, Foragidos do Tempo, do Nathan David Wilson, que é o mesmo autor de Notas da Xícara Maluca, Morrer de Tanto Viver, ele escreve ficção também, ele é roteirista, inclusive. E aqui nesse livro, é um livro infanto-juvenil, a gente encontra o Samuca dos Milagres, né, o subtítulo é A Lenda de Samuca dos Milagres. Nós encontramos esse garoto órfão que vive num abrigo para menores e aí a gente sabe, não é spoiler, que tem um viajante do tempo, na verdade um foragido do tempo, um vilão mesmo, atrás do Samuca, então ele é escondido em vários tempos diferentes por um sacerdote do tempo, né. Então a gente vai acompanhar as aventuras do Samuca, dos seus amigos, em busca de fugir desse vilão, mas ao mesmo tempo de derrotá-lo. Eu gostei bastante, assim, não foi, ó meu Deus, a melhor leitura de ficção possível, mas foi um livro, assim, muito bom para passar o tempo, para quando você está com muita coisa na cabeça e você quer ler só para relaxar, então essa leitura foi excelente para este fim. E aí eu li também no Kindle dois livros, eu vou deixar as capinhas passando aí, o primeiro deles foi o Arthur e o Coração de Pedra, esse livro é do Guilherme Amarino, sim, o Guilherme do Projeto Sola, né, vocalista do Sola, ele escreve também, ele já escreveu contos, escreveu agora esse livro infantil. E assim, um livro divertidinho, sabe, é muito bom para você ler com criança, eu estou entrando mais a fundo nesse mundo dos livros infantis e infanto-juvenis, para eu poder ler com o Timóteo, para o Timóteo. Foi um livro bem divertidinho, né, bem bonitinho, então se você está em busca de um livro aí para você ler com o seu filho, ou se você gosta de literatura infantil, assim como eu, eu recomendo também esse livro, ele saiu pela editora Trímitas. Um outro livro que eu li também aqui no Kindle, gente, o Kindle foi o meu favorito do mês, com toda certeza, porque eu tive várias noites de insônia durante esse mês, né, eu estou com 35 semanas de gestação, então a insônia vai batendo, vai aparecendo, a dificuldade para dormir é real. Então, eu li bastante no Kindle, porque quando eu estava com insônia, eu pegava o Kindle ali do lado da cama e ia ler, né, teve um momento que eu parei de brigar com o sono e fui simplesmente ler. Então, eu li o Maternidade Ressurreta, que é um livro que se você acompanha aqui o canal, você já me ouviu falar dele várias vezes, porque muitas pessoas me indicaram esse livro como o livro, a excelência dos livros aí sobre maternidade. E eu devo confessar, assim, né, com medo do cancelamento, que eu não gostei desse livro. Eu dei três estrelas lá no Scoob e, ao contrário do que muitas pessoas pensam, três estrelas não é um livro péssimo. Eu achei que o livro tem muitos bons momentos, que a ideia do livro é boa, não tem nada teologicamente incorreto no livro, Então, se você for ver lá na classificação, três estrelas é um livro ok, né, mas tiveram algumas coisas que me fizeram diminuir muito, assim, as estrelas do livro e a minha apreciação mesmo desse livro. E uma dessas coisas, eu vou fazer uma resenha detalhada do Maternidade Ressurreta, mas uma das coisas foi que o livro se propõe a aplicar a maternidade ao Evangelho e isso é ótimo, ele usa a estrutura criação, queda, redenção e consumação. Mas o que acontece é que o tom do livro eu achei bem negativo, sabe? Elas sempre, são duas mulheres que escrevem, elas sempre abrem os capítulos contando alguma coisa ruim, assim, da rotina com criança. Então, ai, quando você acaba de se mudar, tá com a casa toda pra arrumar e seus filhos não querem parar quietos, ou seus filhos querem brincar de, né, de jogar travesseiro um no outro. Ai, quando ela vai falar sobre casamento, ai, quando eu me casar, assim que eu comecei a namorar, nossos dias dos namorados eram assim, assim, assado e agora a gente mal lembra, né? Então, é sempre uma coisa, assim, que quando junta o livro todo, você fica, eu pelo menos fiquei com a carga e uma impressão, assim, negativas mesmo das vivências ali da maternidade. Claro, eu sei que as coisas que ela descreveu acontecem, eu sei que o casamento muda, que algumas coisas, né, não são feitas como eram antes, eu sei que tem os perrengues tudo ali dos filhos, só que parece que é só isso, sabe? Aí ela foca muito nisso, aí ela fala muito de coisas ruins, aí no final ela diz, ai, mas o evangelho é suficiente, né? Ai, mas Deus é bom, né? Certo, mas, tipo assim, eu finalizei o livro sem ter na minha mente uma coisa boa com relação aos filhos delas, sabe? E eu achei, eu acho isso problemático, eu acho isso ruim, porque eu sei que a maternidade não são só coisas ruins. Eu escrevi até um texto esses dias sobre isso e também tem um podcast da Ana Paula Nunes sobre romantizar ou demonizar a maternidade em que ela fala sobre isso, sabe? E ela não demonizou, mas também é sempre isso, que você não sai com nenhuma coisa boa, assim, de tipo, ah, ter filho é bom, você sai com, ah, é mesmo a cruz que a gente tem que carregar, mas a gente carrega porque o evangelho é suficiente pra nos sustentar. Certo, mas o evangelho não apenas transforma, né? Ela fala muito da consumação, pensando que, ah, não, no futuro, né, na consumação, nada desses pecados ou dessas doenças ou dessas coisas vão existir. Certo, mas o evangelho, né, também tem a redenção, que atua aqui e agora. O evangelho muda como a gente vive hoje, o evangelho nos transforma, nos traz alegria hoje e, sim, também nos possibilita superar as dificuldades do hoje, vislumbrando, né, tendo essa esperança aí da graça futura. Então, eu achei que ele ficou meio capenga, assim, e esse tom de reclamação, digamos, não me apeteceu muito, por isso que eu dei três estrelas pra ele, mas fica ligadinho aí que, em breve, deve sair a resenha desse livro. E aí, um outro livro que eu continuei a leitura, também tô lendo pelo Kindle, é o Sabedoria Digital para a Família. Eu tô lendo em inglês com o Pedro, a gente já começou as nossas discussões e é muito interessante você ler esse livro com o seu cônjuge, né, porque você tira vários insights e você já discute ali, ah, como é que isso pode ser aplicado à nossa vida, como é que a gente pode fazer a nossa casa ser um ambiente melhor, tendo em vista, né, os dispositivos tecnológicos, como é que a gente vai deixar que isso interfira ou não nas nossas vidas. Então, a gente conversou sobre muita coisa prática mesmo que a gente quer fazer com o Timóteo através da leitura do livro, né, a partir da leitura do livro, então eu super recomendo. Agora eu vou mostrar pra vocês os livros que chegaram aqui em casa no mês de junho. Vou começar com Edições Vida Nova, eles me enviaram esse lançamento Dinheiro, Dívida e Finanças, Perguntas e Respostas Fundamentais. Como o próprio subtítulo diz, esse livro tem várias perguntas, então ele separa por assuntos e aí ele vai respondendo várias perguntas dentro desse tema, né, dinheiro, de acordo com esse subtema que ele coloca aqui no livro. É um livro que parece ser bem prático, eu acho que pode ser um guia muito interessante pra quem quer lidar melhor com o dinheiro, eu me incluo nessa categoria e é um livro que eu acho que funciona como um livro de consulta também. Você tá com dúvida em relação a um aspecto, você vai lá, lê o que ele disse e parece ser um livro muito bom mesmo. O próximo livro é um livro do John Piper, Os Prazeres de Deus. Então a gente tem aqui John Piper falando sobre o assunto que ele mais sabe falar na vida, né, que é essa ideia de encontrarmos o nosso prazer em Deus. É mais um lançamento aí de edições Vida Nova e esse aqui tem páginas amarelas. Vocês sabem que edições Vida Nova costumam lançar livros, né, com páginas brancas, mas esse aqui saiu com páginas amarelas. Então é um livro aí pra ficar de olho com toda certeza. E aí eu recebi a continuação de uma série que eu tenho aqui em casa. É essa Pés Descalços, o nome da série é Calçados Confortáveis. Esse aqui é o livro 3 da série, tá saindo pela Thomas Nelson em parceria com a Pilgrim. E pelo que eu li aqui, tem mais um livro pra sair que vai finalizar essa série de livros. É uma série de ficção cristã, é bem cristão mesmo. Comecei a ouvir o livro lá na Pilgrim, ele conta a história de quatro amigas crentes, né, cada uma com seus desafios, com seu momento de vida ali diferente. E aí ele vai narrando a jornada de fé e de crescimento espiritual dessas mulheres. Então em breve eles devem lançar aí o quarto livro. Os próximos livros são da editora Fiel. Eu recebi dois livros aqui do mesmo autor e sobre a mesma temática. O primeiro deles é o Quando Pecadores Dizem Sim, do Dave Harvey. Esse livro aqui já é um clássico nessa área aí de casamento, muito usado pra preparação pra casamento também com noivos, né. É um livro bem interessante sobre casamento. E aí eles me enviaram o outro livro, né, que é mais recente, Eu Ainda Digo Sim. Esse aqui fala sobre fortalecer o casamento em situações difíceis, né. Eu falei anteriormente, né, falando do livro lá sobre filhos, que o casamento vai mudando, porque as situações da vida vão mudando e os dois precisam amadurecer juntos, né. E continuar dizendo sim à medida que as dificuldades, as situações vão se apresentando. E aí esse livro fala sobre isso. Eles já tinham me enviado esse livro aqui numa edição de capa dura, num box bem interessante, e agora eles lançaram essa edição em brochura. Então, super recomendo aí pra você que quer estudar mais sobre casamento ou que tá se preparando para casar. E aí, gente, agora eu vou mostrar rapidinho os livros que eu pretendo ler no mês de julho. Então, eu quero começar lendo uma coisa um pouco mais robusta. Tudo bem, Timóteo pode nascer esse mês? Pode. E eu aqui buscando um livro difícil, livro grande, livro robusto, né. Mas, mês passado eu li muita ficção infantil, infanto-juvenil. Isso não é um problema, eu poderia passar muito tempo lendo esse tipo de livro. Mas, eu quero ler alguma coisa mais robusta e alguma coisa especificamente sobre o caráter de Deus. Porque eu acho que nesse momento final de gestação, eu preciso disso. Tanto que eu recomendei esse livro naquele vídeo de livros para mães. E eu tô falando do As Maravilhas de Deus, do Herman Bavink. Esse livro já apareceu aqui várias vezes, por quê? Porque eu estou lendo esse livro há muito tempo. Porque, afinal, é um calhamaço, gente. E é uma teologia sistemática, né. Olha aqui as coisas que eu indico para as mães. É uma teologia sistemática, eu tô mais ou menos na metade desse livro. É um livro pra você ir lendo aos poucos. Não é bem um livro de consulta, porque ele tem uma pegada meio devocional, uma escrita poética, bonita. E esse livro fala sobre quem Deus é, o ser de Deus. Então, eu quero, nesse mês de julho, dar continuidade a essa leitura aqui. Além disso, eu quero continuar lendo o Sabedoria Digital para a Família com o Pedro. A gente tá lendo aos poucos, porque estamos discutindo o livro juntos. E aí, eu peguei um livro lá no Kindle Unlimited pra ler, porque eu assinei aquela promoção de 3 meses por 1,99. E aí, eu tô aproveitando ao máximo pra ler no Kindle, né. Tanto que eu li dois livros no mês passado no Kindle Unlimited. O Arthur e o Coração de Pedra e o Maternidade Ressurreta. Então, se você, inclusive, não é assinante, eu vou deixar o link aqui pra você ou testar grátis por 30 dias, ou assinar. É um serviço muito bom, tem muito livro cristão bom por lá. E aí, eu quero ler o livro Onde a Coragem Chama, que é um livro daquele universo oeste canadense que deu origem à série When Calls the Heart, que é da Netflix, né. Então, você já deve ter assistido essa série, tem vários livros nesse universo. E essa série aqui conta a história da Elizabeth, da série mesmo, né. Aquela que aparece na série. Então, é uma ficção cristã e eu peguei pra ler, né. Porque, como eu disse, eu tenho que ter alguma coisa no Kindle pra ler. Porque aí, nas noites de insônia, quando o bebê nascer, eu vou estar lá, ó, amamentando e lendo lá meu livrinho no Kindle. Acho que vai ser muito bom. E como eu peguei aqui o As Maravilhas de Deus, né, que é um livro mais denso, mais robusto, eu quero equilibrar aí com uma ficção. Então, dessa vez, não uma ficção infantil ou infanto-juvenil, mas essa ficção cristã com essa pegada um pouquinho, né, mais de gente grande. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de saber das novidades, de saber um pouquinho das minhas leituras. Me conta aqui nos comentários o que foi que você leu no mês de junho. Foi um mês de boas leituras? Foi um mês que você não conseguiu ler tanto assim? Não importa. Mas comenta aqui o que foi que você leu pra gente bater esse papo literário nos comentários. Eu vou deixar todos os links aqui no box de descrições pra esses livros que eu mostrei. Lembrando que comprando por esses links, ou esses livros, ou qualquer coisa, principalmente lá na Amazon, você me ajuda a continuar produzindo conteúdo aqui pro YouTube. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você. Transcrição e Legendas Pedro Negri